Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vamos de notícia relâmpago, vamos falar de Oxi Menina, que fez um tour na casa do Marcel e Edivania, sua cunhada mais conhecida agora como a Diva. Então, gente, a Lu começou mostrando o quintal bem limpinho, arrumadinho, tem algumas plantações, flores. Ela mostrou também onde a Edivania, por enquanto, lava a louça, porque ela ainda não tem pia, gente, então ela lava numa bacia. A casa do irmão dela é humilde, mas porque começaram a vida agora, né? Mas o irmão dela, como é um trabalhador, a própria Lu falou que ele ganha diário, então a gente sabe como é complicado. Mas pra começar, tá ótimo, gente. A menina caprichosa, a lousa, um brinco, as panelas brilhando, a casa toda limpinha. E isso chamou a atenção dos inscritos lá no comentário, só dá quanto ela é caprichosa e parece ser um amor de menina, né, gente? Espero que eles prosperem, a casa é ótima, grande, com certeza daqui pra frente eles vão conseguir as coisinhas. A gente sabe que no começo nada é fácil, mas com Deus, né? Nada é impossível. Tem que ter garra. A menina já é limpinha, cuida das suas coisas, o marido trabalhador, e é isso que conta. Então esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado e deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye! E até a próxima!